de som, lá na cidade de Cajazeiras. Lembra daquele caso, daquele empresário que morreu vítima da Covid-19? No mesmo dia morreu a esposa dele, que ele teve a casa dele lá em Cajazeiras, saqueada. Entraram na casa do empresário, tá? Muito conhecido na cidade, levaram tudo, saquearam a casa dele. Tá? Pois bem, a delegada encontrou, na verdade, parte dos produtos que foram roubados, que estavam sendo vendidos lá em Campina Grande, tá? Tá? 11h56, me dá esse caso aqui na tela, vai. Bate Campina. Um homem foi conduzido para a central de polícia na noite desta terça-feira. Ele, que foi detido por força de um mandado de prisão, expedido na cidade de Cajazeiras, é um dos suspeitos de ter participado do arrombamento, que terminou com vários produtos saqueados na casa do casal cajazeirense José Carlos de Abreu Cartacho, de 36 anos, conhecido como Carlinhos do Paredão, e Lívia Gonçalves de Abreu, de 35 anos, que morreram em fevereiro deste ano em decorrência da Covid-19. O casal morreu no dia 22 de fevereiro e a casa foi saqueada na madrugada do dia 24. Na ocasião, o irmão de Carlinhos postou um vídeo nas redes sociais, mostrando como tinha ficado o local de onde os criminosos furtaram TVs, aparelhos de som, um paredão e as câmeras de segurança. Parte desse material foi encontrado com proprietários de lojas de produtos automotivos nos bairros Portal Sudoeste e Malvinas, em Campina Grande. Os empresários, que também foram conduzidos para a central de polícia, estão sendo investigados como possíveis receptadores. O vasto material apreendido, a exemplo de caixas de som, amplificadores, módulos e pneus foram encaminhados para a delegacia de roubos e furtos. Olha aí, comprar produto sem nota dá nisso, tá? Sem nota fiscal, sem procedência. Agora provar que focinho de porto não é tomada ou vice-versa aí, olha aí. Não, não comprei, não sabia, não sabia que não era. A casa do Carlinhos do Paredão foi invadida, foi saqueada, tá? E ele morreu num dia, no mesmo dia a esposa morreu e o corpo dele nem tinha esfriado dentro do caixão. A casa dele foi saqueada. Tem um vídeo, né, até que o irmão dele foi lá, levaram TV, levaram equipamentos de som, módulos, levaram absolutamente tudo. A casa dele foi saqueada e o produto foi encontrado em Campina. Agora, meu irmão, com quem foi encontrado vai ter que dar conta agora. Vê de quem? Peraí, vamos puxar o fio aqui. Vê de quem? Comprou de quem? Quem comprou veio de onde? Hein? Veio de onde? Veio de quem? Quem foi que saqueou? Eu quero saber, né, aí com quem foi encontrado. Mas esse angu tem caroço, tá? Quem foi, quem foi que levou pra Campina Grande? Quem é de Cajazeiras que sabia a rotina do Carlinhos do Paredão? Que isso aí é gente próxima dele. Isso aí, olha, eu não tenho medo de errar. Isso aí é gente próxima dela aí. Que sabia da rotina, que não tinha ninguém em casa, que a casa tava fechada, tá? Isso aí, que cortou as câmeras lá, que sabia onde é que tinha o negócio das câmeras, lembra aí? Esse angu tem caroço. Se a polícia quiser pegar, o angu vai crescer, vai ser do tamanho da Pedra do Tendor. Já foi na Pedra do Tendor lá em Teixeira? Ó a lapa da pedra. Vai ser o angu nesse caroço aqui, viu? Vocês sabem, meu povo, que a gente já é íntimo, né? Agora a gente tá mais cedo, desde as 11 horas.